Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos onde terminou há pouco o casamento real de D. Duarte Pio de Bragança e D. Isabel de Herédia foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos O casal real está agora no Porto de Honra com os vários produtos nacionais Vamos continuar a acompanhar a festa daqui em Belém